Manda nude, diz que quer me ver Posta na timeline pra todo mundo ler Achar que é minha dona, dona que se envergonha Coitada dela, achar que pode ter Mesmo assim ela taca na cara do safado, que isso? Vai com vontade, essa mina não vale nada Maldade, ela vai de lado, perigo, não tá suave, que isso? Vai com vontade, essa mina não vale nada Tu é malandra da onde, hein? Ah, eu sou safado, meu bem E você, amor, não vale nada também Não me enrola não, hein? Ah, eu sou safado, meu bem E você, amor, não vale nada também Bem, não vale nada também Que isso, hein? Não vale nada também Falei pra não se apaixonar Não vale nada também Sente a pegada que é forte Que é assim, vai Manda nude, diz que quer me ver Posta na timeline pra todo mundo ler Achar que é minha dona, dona que se envergonha Coitada dela, achar que pode ter Mesmo assim, ela taca na cara do safado, que isso? Vai com vontade, essa mina não vale nada Maldade, ela vai de lado, perigo, não tá suave, que isso? Vai com vontade, essa mina não vale nada Ah, não me enrola que eu sou mais maluco do que você Ah, eu sou safado, meu bem E você, amor, não vale nada também A gente dá certo, sabia? Ah, eu sou safado, meu bem Mas e você, amor, não vale nada também Vem, vem Não vale nada também Se doido que é música Não vale nada também O amor é assim Não vale nada também É desse jeito, filha Não vale nada também E você, amor, não vale nada também